Quando Emmanuel comenta essa frase de Paulo no livro Pão Nosso, capítulo 68, uma mensagem chamada Necessário Acordar, ele vai dizer assim, a criatura precisa indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende, a que finalidade se destina. Ela precisa examinar-se, emergir da animalidade e senhorear o próprio destino. Porque muitos de nós, dirá Emmanuel, somos conduzidos pela vida como sonâmbulos. Fala-se em Deus, fala-se em fé, fala-se em espiritualidade como se algo distante fosse. Mas é preciso erguermos-nos para senhorear o nosso destino, como a que ontem falamos, deixarmos de ser almas viventes para sermos enfim espíritos vivificantes. A luz de Jesus. Isso é viver. Essa é a vida abundante que vamos aos poucos consolidando em nós, desprendendo-nos das amarras que nos sufocam, que nos prendem a uma vida muito aquém daquela que estamos destinados cada um a ter. Somos chamados a viver. Então, que essas palavras de Jesus possam agora ecoar em nosso coração e encontrar adesão. para que a gente possa mudar esses quadros tristes que aí estão. Se não temos conseguido fazer com que a vida, os modelos de vida que temos cultivado aqui, sejam tão atraentes, sejam tão convidativos, para fazer com que os espíritos que agora estão chegando possam permanecer conosco, há algo que a gente precisa mudar. Porque crianças e, sobretudo, jovens estão a partir. Isso quer nos dizer que o nosso modo de viver, em algum sentido, está muito adoecido, porque não vale para muitos a pena viver essa vida que em geral temos vivido. Então, algo precisamos mudar nesse modelo de nos conduzir, nos guiar a vida fora.